Música Olha a noite desse sábado a polícia militar acabou fazendo a prisão desse indivíduo aqui Várias passagens pela polícia, velho conhecido e olha só, ele tentando despistar aqui ó Olha a tonozeleirazinha aqui no pé dele aqui ó Olha só aqui ó, olha aqui ó Tonozeleirazinha aqui no pé dele aqui né Meu filho, essa hora tá fora de casa, usando a tonozeleira, o que tu tem a dizer com relação a situação aí? Tá na minha perna, não tá o bagulho, sou? Então, tá tirando, né? Tu recebeu algum documento pra tu tá soldo aí? Rapaz, sou, o negócio tá na minha perna, tá tirando, né? Tava de boa, tomando show Ainda anda praticando assalto, né bicho? Tomando moto? Tu tá aí tirando, é só tu? Perguntando pra ti o que foi Tô perguntando pra ti Praticando assalto, ainda anda perguntando ainda, bicho? O que tu tem a dizer aí com relação a situação aí? Hein? Aqui tu é todo brabão, né? Na hora da frente da polícia fica mansinho Que nada, rapaz Tava de boa tomando show, acabou o show, né? Agora vai ter que ficar na cadeia aí E aí? Segurar o veneno E aí? Cadê o documento? É tu que vai puxar, é? É tu que vai puxar? É eu que tô com a tonozeleira na perna Fica na tua, parceiro Tu tá com a tonozeleira na perna aí? Na rua, rapaz Pra poder andar na rua tem que andar de calça, né? E aí? Pra ninguém ver que tá usando tonozeleira E a pargatinha não vê pra disfarçar E aí? Não apresentou nenhum documento de soltura, nada Essa hora usando a tonozeleira na rua Segurar a pronga, né? Olha, tá aí Esse aqui é o elemento que pratica vários assaltos Vários crimes aqui na cidade de Bacabal Usando a tonozeleira eletrônica Tá aqui, olha só Na perna dele, na perna esquerda Tentando disfarçar utilizando uma calça jeans Mas foi agarrado pela equipe da polícia militar Está sendo apresentado aqui nesse momento Na parede das lamentações A equipe do Esquadrão Águia Foi quem fez a prisão do mesmo E está sendo apresentado aqui no plantão central Pra responder a sua bronca Pensou que ficaria de boa Ia tomar um chopizinho aí Depois de muita greve no Brasil Mas a greve dele vai ser atrás das grades Pra curtir de boa aí o final de semana Pra ele aprender De que quem tem bronca na justiça Não pode ficar de boa Música Música Música